A TV Bandeirantes realiza daqui a pouco, às 10h30 da noite, o primeiro debate com os presidenciáveis nesta campanha eleitoral. A emissora confirmou a presença de oito candidatos, de um total de 13. Eles foram chamados de acordo com a lei eleitoral que determina a participação daqueles que representam coligações com no mínimo cinco parlamentares. Estarão presentes no debate por ordem alfabética. Alvaro Dias do Podemos, Cabo Daciolo do Patriota, Ciro Gomes do PDT, Geraldo Alckmin do PSDB, Guilherme Boulos do PSOL, Henrique Meirelles do MDB, Jair Bolsonaro do PSL e Marina Silva da Rede. Preso em Curitiba, Lula não vai participar. Seu vice, Fernando Haddad, também não. Só lembrando que até o primeiro turno das eleições, em 7 de outubro, outras emissoras e veículos promoverão seus debates também com os candidatos à presidência. E o nosso debate aqui, o debate da Jovem Pan, uma parceria com o IFL, está marcado para o próximo dia 27 de agosto, uma segunda-feira. E claro, ao longo aqui dos próximos programas, a gente vai falando também como é que vai ser o sistema desse debate, que promete ser bem diferente do que as emissoras vêm fazendo. Bom, Vera, eu começo com você. O que você espera desse debate? O que pode mudar? Como é que você acha que serão as estratégias dos principais candidatos? Vai lá. Todo mundo muito cauteloso ainda, Patrick, querendo usar esse debate como um teste de estratégia. Será um confronto inédito entre eles, porque participaram já de várias sabatinas, mas nunca puderam fazer perguntas um ao outro, réplicas, tréplicas. Será a primeira vez que terá um embate entre os candidatos. Então, isso é importante e isso vai testar a maneira com que eles vão se confrontar. Eles têm sido bastante críticos uns aos outros, mas num ambiente controlado, ambiente de entrevistas, ambiente das suas próprias redes sociais. Outra coisa é você confrontar a pessoa, dar a ela o direito a uma réplica, a uma resposta e depois a uma tréplica. A pessoa que você confronta fica com a última palavra e os estrategistas têm dito que isso será importante para definir o tom das perguntas. Porque se você for muito agressivo, você dá ao seu adversário a chance de ter a última palavra. Isso para uma edição futura de redes sociais, de internet, conta. Conta também para a impressão que o público tira dos debates. Eu estou notando uma coisa engraçada também. Normalmente, para esses debates, as campanhas de outras campanhas que eu cobri, se municiavam de muitos dados científicos para oferir o desempenho próprio e dos adversários. Então, eram feitos grupos de pesquisas qualitativas, eram feitas medições métricas. Mas agora, sem muito dinheiro, as três das principais campanhas com as quais eu conversei, não tem pesquisa qualitativa contratada. Então, vai ser um salto meio no escuro, a partir de um impressionismo dos próprios assessores, dos próprios estrategistas, sem muito dado à disposição. Os dados que eles terão serão, por exemplo, os que institutos eventualmente façam e ofereçam. Mas pesquisa qualitativa própria, que era uma ferramenta básica em campanhas anteriores, ninguém vai fazer. Então, em tudo vai ser um teste essa campanha. Por isso, eu acho que o tom, pelo menos no início, deve ser mais moderado de sentir a temperatura da água. Você acha que é por aí, André Azar, também? Sim. Eu não criaria muitas expectativas de embate para esse primeiro debate. Quem criar, talvez tenha frustração e desperdice a pipoca. Eu acho que a tendência é de um debate conservador, em que talvez haja um franco atirador pela natureza limbática da sua condição política eleitoral, que é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é alguém muito forte em debate, muito sólido na sua argumentação, mesmo que o conteúdo seja bárbaro, normalmente é. E é provável que ele escolha algum adversário. Como o seu adversário, direto por uma vaga no segundo turno, não estará presente, que é o candidato lulista, não estará presente hoje, Talvez ele escolha o Geraldo Alckmin ou o Jair Bolsonaro, percebidos pelo eleitor como alguém à direita, para bater dando um recado, sinalizando para o eleitor de esquerda, com o qual ele precisa polarizar, com o qual ele precisa se comunicar. Talvez nesse sentido, o Jair Bolsonaro vá para cima especificamente, desculpa, o Ciro Gomes vá para cima especificamente do Jair Bolsonaro, de forma a se colocar nesse debate como o candidato da esquerda, viável, tentando capitalizar o vácuo do candidato lulista. Talvez o Ciro Gomes seja a variável imprevisível desse debate. Não creio que os demais candidatos, especificamente o Geraldo Alckmin, que precisaria em tese, não creio que ele vá para o confronto direto com o Jair Bolsonaro, e acho que é, do ponto de vista de estratégia político-eleitoral, o correto. Essas últimas entrevistas do Bolsonaro, tanto no Roda Viva quanto na Globo News, em que muitas vezes o jornalismo, sobretudo no Roda Viva, se comportou como adversário do candidato, criando um ambiente de debate, mostrou que o Bolsonaro tem carcaça para lidar com isso. E que ele consegue blindar ou proteger o seu conteúdo precário das respostas com uma atitude ao responder que é bem percebida pelo eleitor. O Bolsonaro sabe lidar bem com situações em que ele é percebido como acuado. Então, não me parece uma estratégia correta ir para o debate direto, franco, com o Bolsonaro, assim no tete-a-tete, inclusive pelo formato que a Vera indicou. A desconstrução do Bolsonaro, não dou conselho para político, não sou conselheiro de político, mas a desconstrução do Bolsonaro possível é feita pela máquina, pela operação da máquina, e nas pílulas de televisão. Então, confronto com o Bolsonaro, só quem poderia fazer, me parece, nesse debate, o Ciro Gomes. De resto, tudo bem morno, tateando, testando cenários. Talvez o Geraldo Alckmin seja provocado pela condição de beneficiado pelo blocão. Isso dá um flanco político para a exploração dos adversários. Os adversários queriam isso, queriam o blocão consigo, mas não tiveram. Então, talvez o Alckmin também seja um pouco fustigado. Fora isso, não creio que haverá grandes surpresas. Marcelo Madureira, qual a sua expectativa? O que você espera desse debate logo mais? Olha só, eu hoje passei o dia correndo atrás, devo ter pego uma meia dúzia de táxis, tive contato com muita gente, aproveitei para sentir o termômetro das ruas. E eu percebi uma coisa, Patrick, muito interessante. Sem nenhum estímulo, como se faz em pesquisa, as pessoas já vinham me falar do debate de hoje que vai ter na Band. As pessoas já, e o debate hoje, como é que vai ser, isso já me deixou, assim, surpreso. E conversando aí, uma vez que as pessoas começaram, então, a conversar sobre política, eu notei uma preocupação, motorista de táxi, atendente de comerciários, classe média. Uma preocupação, o que os candidatos vão expor de ideias? Quais são as ideias que os candidatos vão colocar para discutir o Brasil, a situação que o Brasil está? Isso também me deixou mais surpreso ainda, né? O tipo de preocupação que as pessoas estavam tendo. As não estavam, não estão querendo assistir a uma luta de pugilato. Se os candidatos for achar que vão fazer MMA político lá, vão quebrar a cara. Porque essa minha pequena amostra aí já me deu esses dois pontos, bastante, para mim, que acompanho tantas eleições, me deixou, assim, favoravelmente surpreendido. Por outro lado, eu fico pensando aqui, em que que os candidatos, né, como o pessoal aí falou muito bem, caso eles queiram provocar uns aos outros, quais são os pontos que cada um vai querer atacar do seu adversário? Se for por esse caminho, eu acho que vai ser realmente uma pipoca jogada fora. Um tempo perdido, né? A gente não está afim de ver baixaria e provocação, né? Então, é aquele negócio, né? Eu acho que a gente tem que ter uma... Eu só vou começar a fazer pipoca a partir do segundo bloco, porque aí vai valer a pena eu ficar acordado ou não. Eu quero que tenha um debate substantivo, né? Agora, como a Vera falou, eu não sei qual é a estratégia que os marqueteiros vão estabelecer. Agora, se for por essa estratégia do confronto, de começar a pegar no rabo preso de cada um, quem perde são os brasileiros, eles não estão afim disso, né? Eu lamento a falta... Eu não sei se está correto essa minha informação, mas a falta do João Amoedo nesse debate, né? Que eu acho que é um candidato que tem a dizer, apesar de estar com baixíssimos níveis ainda, o Partido Novo ninguém conhece, mas eu lamento isso. E também a falta do meu candidato, que é o Eimael, né? E o Eimael, o democrata cristão. Isso é uma sacanagem com o Eimael. Ô, Vera, é... Bom, o Madu falou da ausência do Amoedo, é importante se vocês quiserem falar um pouquinho, mas na hora o PT que vai estar fora, né? O Lula e o Haddad também não... O Lula preso e o Haddad não vai participar. Esse não faz falta. Na hora, o Partido dos Trabalhadores pode fazer uma live ali com o Haddad, com a Manuela, enfim... E o que representa a ausência desse candidato? Isso não é live, é verdade, é dead. Não é live, é dead. A ausência do João Amoedo se explica pela legislação eleitoral, que obriga, como você falou no início, apenas partidos ou coligações que tenham mais de cinco representantes no Congresso, valem deputados e valem senadores. O Partido Novo é, como o próprio nome diz, um Partido Novo, não tem representação ainda no Congresso, portanto não é obrigatório chamá-los. Eles fizeram uma grande mobilização, conseguiram mais de 200 mil assinaturas, mas a emissora já tem oito oponentes cuja presença é obrigatória. Um debate com mais gente ficaria ainda mais engessado. Então ela se valeu da legislação eleitoral para não chamar mais um. A gente vai ter um candidato com menos, vamos dizer, densidade social do que o próprio João Amoedo, que é o Cabo Daciolo, que será apresentado ao Brasil na noite desta quinta-feira. Que foi eleito pelo PSOL, diga-se. Exato. Exato. Quanto ao PT, é uma estratégia que está ficando a cada dia mais confusa e mais difícil de entender. Você veja que eles começaram a expor mais o Haddad e a Manuela, imediatamente já houve uma contraposição da Gleisi Hoffman, portanto do Lula, que não é bem assim, que é melhor ficar mais em banho-maria, não é para aparecer tanto, porém já foi hoje no evento do qual falaremos depois, do BTG Pactual, falando na condição de candidato, pode até fazer algum meandro ali retórico para dizer que não é candidato, mas está falando como candidato, está falando entre candidatos. E agora essa live, de novo, vai ser difícil evitar falar como candidato, uma vez que estarão ele e a Manuela, o provável candidato e a provável vice. Achar que isso, uma live, vai se contrapor a um debate de uma emissora aberta, é beira a ingenuidade. Então não vai, vai falar a convertidos, mas vai marcar uma posição política. A abateção de cabeça lá é tão grande que até poucas horas atrás não se sabia se eles manteriam essa live ou se iriam Haddad, Manuela, Gleisi Hoffman, etc., para a plateia do debate da emissora para protestar, para marcar presença, etc. Então eu acho que o PT entrou numa fase meio peru de Natal, que sabe que vai morrer. Ou alinha essa estratégia e define qual é a hora de sair dela, como vai fazer para tornar o Haddad conhecido nacionalmente, algo que ele não é, ou as chances de transferência do Lula vão ficando minadas, eu acho. E aí, Andréas, antes da gente falar da Sabatins, o que você acha? Eu lamento a ausência do João Amoedo, que é uma grande figura, tem muitas ideias sobre o Brasil e projetos para o Brasil, mas lei é lei, cumpra-se. Sobre a live do Fernando Haddad, eu tenho pouco a comentar, acho que não funciona, acho que não terá audiência, o que tiver é pregação para convertidos, mas eu acho melhor que eles façam a live e não compareçam ao debate. Então, torço para que a live se realize. Madu, para você também, acho que a live vai falar para convertidos e não deve funcionar mesmo? Essa estratégia tem tudo para não dar certo? Eu acho que sim, o Andréas tem toda razão, estamos torcendo para que exista essa live, porque se não, imagine o tumulto da Manuela e do Haddad lá no auditório, eles vão tumultuar o debate, seria uma coisa patética, seria um espetáculo patético de se assistir. É melhor a gente fazer uma live lá para os convertidos dele e vida que segue.